da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência registra a presença das deputadas Macaé Evaristo, deputada Beatriz Serqueira e online deputada Lohana, que são membros titulares dessa comissão. E encontra-se aqui conosco, nos prestigiando nesse momento, o deputado Betão. Seja bem-vindo, deputado. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nessa sessão legislativa, e explicando que eu, deputado Coronel Sandro, presido esse momento por um detalhe das nossas vidas que me fez nascer primeiro do que todos os que estão presentes aqui. Ah, e registramos aqui a presença do deputado Ulisses Gomes, que acompanha essa sessão. Antes de dar início às atividades específicas do escopo dessa reunião, que a única atividade é eleger presidente e vice-presidente, eu gostaria de convidar a todos aqueles que se sentirem à vontade. Eu faço isso em todas as comissões e todas as sessões que eu presido. É aqueles que se sentirem à vontade para isso, que fiquem de pé para que façamos uma oração antes de iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós e o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e qual nosso que está no dia nos vai hoje, perdoai as nossas atividades, assim como nós terminamos, que nos perdoem, não nos perdoem, muito obrigado. Registram-se as candidaturas da deputada Beatriz Serqueira para presidente e da deputada Macaé Evaristo para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos nos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura da deputada Beatriz Serqueira para o cargo de presidente. Pergunto como vota a deputada Lohana, que nos acompanha via sistema online. Bom dia, pessoal. Sigo a indicação da deputada Beatriz para a presidente da comissão de educação. Consulto, pergunto como vota a deputada Macaé Evaristo. Voto sim na candidatura de Beatriz Serqueira, a presidência da comissão de educação. Pergunto a deputada Beatriz Serqueira como vota para o cargo de presidente. Sim, a deputada Beatriz Serqueira para a presidenta da comissão. Como presidente da sessão, já estando resolvida a votação, abstenho-me de votar. Proclamo, encerra-se a votação. Proclamo eleita para presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia, a deputada Beatriz Serqueira. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Macaé Evaristo ao cargo de vice-presidente. Consulto, pergunto a deputada Lohana como vota para vice-presidente. Acompanho a educação e voto na deputada Macaé Evaristo para vice-presidente da comissão de educação. Pergunto a deputada presidente Beatriz Serqueira como vota para vice-presidência da comissão. Voto sim à deputada Macaé Evaristo para vice-presidenta da comissão. Pergunto à deputada Macaé Evaristo como vota para vice-presidente da comissão. Voto sim à minha indicação para vice-presidenta da comissão. Já estando resolvido o processo legislativo por três votos como presidente, abstenho-me de votar. Encerra-se a votação. proclamo eleita para vice-presidente da comissão de educação, ciência e tecnologia a deputada Macaé Evaristo. Quatro gotas de adoçante. Dessa forma declaro em possada como presidente a deputada Beatriz Serqueira. E antes de passar a direção dos trabalhos a ela, como já acordamos anteriormente, pois eu tenho que me ausentar, eu já vou fazer o meu pronunciamento e posteriormente ela assumirá a presidência dessa comissão para a qual foi eleita. Pois bem, primeiro eu gostaria de salientar a minha satisfação por mais uma vez integrar a comissão de educação, ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pois já eu fiz isso na 19ª legislatura. E a educação é muito cara e importante para mim porque a minha mãe é professora, aposentou-se como professora do Estado de Minas Gerais. E durante o tempo que passei aqui nessa comissão, na legislatura anterior, eu tive quatro prioridades que foram e ainda são a escola cívico-militar, a escola sem partido, a atuação contra a implantação da ideologia de gênero nos educandários e a defesa da parceria público-privado com as escolas públicas, porque eu acho que há espaço para todo mundo. Muito bem, a escola cívico-militar, todos nós sabemos, foi um projeto que está funcionando desde 2019 a 2022. Foi implantado no Brasil esse Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, que infelizmente por questões ideológicas está sofrendo muitos ataques após o 1º de janeiro. O objetivo do programa é fomentar a implementação do sistema cívico-militar na educação pública, fortalecendo valores cívicos, familiares, éticos e morais, ancorados em conceitos com respeito à hierarquia, à disciplina, ao patriotismo e valorização da meritocracia. O que não há nada de errado nisso, todos nós defendemos essas pautas. Para quem não conhece esse modelo, nele os professores continuam responsáveis pelo trabalho nas salas de aula, mas a infraestrutura, a administração das escolas passam a ser desempenhadas por militares das Forças Armadas no programa federal. Em nível estadual, nós temos um modelo de escola cívico-militar que funciona muito bem aqui em Minas Gerais e todos os anos filas enormes de famílias querem colocar os seus filhos lá, mas infelizmente não há vaga. A escola tem um objetivo que é atender militares, dependentes de militares, filhos de militares e infelizmente não há vaga para acomodar aquelas famílias que querem colocar os seus filhos lá. Gostaríamos que houvesse. Em dezembro do ano passado, a então diretoria de políticas para escolas cívico-militares foi extinta, só para esclarecer a vocês, do atual governo federal, divulgou resultados do programa através de um levantamento feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. São dados aqui que eu vou fornecer, gente, estão no portal do MEC, quem quiser ir lá conferir, não estou tirando nada da minha cabeça aqui, não. 202 escolas cívico-militares implantadas atendendo 120 mil alunos aproximadamente. No processo de certificação dessas escolas, uma pesquisa com cerca de 25 mil pessoas da comunidade escolar constatou que, primeiro, a violência física foi reduzida em 82% nesse educandário. E olha que é um número considerável. a gente não aguenta mais assistir, principalmente em escolas públicas, e aqui em Minas Gerais tem isso, infelizmente não deveria ter. Ainda há violência física de aluno contra aluno, até de professor contra aluno, principalmente de aluno contra professor e contra educadores administrativos das escolas. Esse modelo, ele combate isso e muito bem, isso é resultado de pesquisa, está lá no portal do MEC. A violência verbal diminuiu em 75%, violência física é muito preocupante, mas a violência verbal também, as ofensas, as calúnias, enfim, os desabafos que muitos entendem assim, o que eu não entendo, diminuiu em 75%. A violência patrimonial foi reduzida em 82%. Hoje nós temos um número muito grande de vandalismo e destruição do patrimônio público nas nossas escolas, que muitas vezes também não são muito bem protegidas e vigiadas. Escola cívico-militar, a redução foi drástica, 82%. E a diminuição da evasão e do abandono escolar em quase 80%. São alguns dados que, a despeito de quaisquer diferenças ideológicas, mostram que esse modelo cívico-militar, ele é muito positivo, não é o único modelo positivo para os alunos e professores de comunidade escolar dentro do Estado de Minas Gerais ou do Brasil, mas ele é também e sofre muita resistência ideológica hoje. 85% da comunidade respondeu satisfatoriamente ao ambiente escolar após a mudança para o modelo cívico-militar. Então, assim, são educandários já implantados e que são coroados de sucesso. aqui em Minas Gerais nós temos mais de 20 escolas cívico-militares, sem contar os 32 educandários dos colégios tiradentes da Polícia Militar. Muito bem. Escola sem partido. Na verdade, o que a gente quer com essa escola sem partido? Nós queremos é que o professor, dentro do educandário, ele se restringe a cumprir a sua obrigação, o seu dever. escola sem partido não é feito para censurar ninguém, muito menos o professor, ao contrário. O professor e qualquer cidadão brasileiro tem liberdade de expressão, pelo menos eu acredito nisso ainda, porque está na Constituição, embora alguns fatos dos últimos tempos venham me contrariando. Mas, dentro de sala de aula, a liberdade de expressão do professor é limitada pelo dever dele que ele tem com os alunos e com a profissão que ele abraçou. Não pode o professor, e eu sou defensor de professores, como eu já disse, sou filho de uma professora, o professor não pode entrar dentro de sala de aula e politizar a sua sala de aula, seja para enaltecer ou reduzir ou falar sobre aspectos positivos ou negativos de quaisquer espectros políticos de quaisquer candidatos. Nós não queremos isso lá, não. Nós queremos lá que o professor ensine os nossos alunos, porque informações e dados de avaliações que nós temos os estudantes brasileiros aí, principalmente de institutos internacionais, é uma lástima. Nossos alunos, a grande maioria tem dificuldade de fazer as operações simples de matemática, somar, diminuir, dividir, não conseguem ler e não vou falar nem interpretar texto, eu estou falando é de leitura mesmo, basicão. E se nós não cuidarmos para corrigir isso, que é um problema que já vem há muito tempo, eu sempre gosto de citar que esse problema vem há mais de 40 anos, que quando começaram a politizar as escolas, principalmente escolas públicas, eu fui aluno numa época em que não havia essa politização, eu dou o meu testemunho, então o que nós queremos é o seguinte, que o professor não utilize da sua liberdade de cátedra para doutrinar crianças psicologicamente ainda indefesas em sala de aula. Muito bem, trabalhei aqui em todas as comissões e em plenário para evitar que quaisquer aspectos referentes à ideologia de gênero fossem incorporados ao ordenamento jurídico do Estado de Minas Gerais. Mesmo porque em legislações passadas e no plano estadual de saúde já havia sido debatido e derrotado, mas nós sabemos que tem uma guerra ideológica em andamento e os nossos adversários não medem esforço para sempre estar ressuscitando essas pautas e toda vez que vierem com elas podem saber que eu vou estar aqui de peito aberto e armado retoricamente para fazer a defesa contra esse crime que querem praticar contra nossas crianças. Por que eu falo crime? Porque deve ser respeitado. Primeira criança na sua tenra idade com a sua dificuldade de desenvolvimento que ainda não tem a noção e nem o conhecimento e nem a maturidade para a absorção de determinados temas, nós não podemos empurrar isso goela abaixo às crianças. Temos que respeitá-las de acordo com a sua idade. Então, é respeito a valores morais, religiosos e de família. Todo mundo aqui veio de uma família. Nós queremos preservar na totalidade ou pelo menos o mínimo de moral que se deva ter em uma relação professor-aluno, porque isso faz parte do desenvolvimento da humanidade ao longo da história. Sexualização precoce das crianças. Se já não bastasse as informações que elas têm hoje através dos meios de comunicação criminosos, ela ainda tem que aguentar isso dentro de sala de aula. nós não podemos permitir. Eu não tenho mais crianças e adolescentes em idade escolar, meus filhos já são adultos, mas eu fico aqui a me perguntar qual seria a minha reação se filhos meus nessa idade fossem submetidos a isso dentro de uma escola. Então, os pais têm que ajudar a proteger as crianças dentro de sala de aula. E a proteção significa o quê? Estar lá acompanhando, denunciando, protegendo os seus filhos e desfazendo o mal que, porventura, for feito contra elas dentro da sala de aula, desfazendo no seio da família dentro de casa. A desconstrução biológica do sexo homem e mulher com a substituição pelo gênero. E sabe o que é muito engraçado? Já há uma parte, um lado aí dos nossos adversários que defende que as crianças, e já tem até órgãos públicos também advogando que crianças podem ser submetidas, por exemplo, a uma transição de gênero, a uma troca de sexo. Gente, a criança não tem maturidade para decidir sobre isso. E os pais não podem tomar essa decisão para a criança. E eu observo o paradoxo que há, que quando se trata do outro tema, criminalidade, a esses mesmos adversários nossos que dizem que a criança pode fazer a transição de sexo, mas se ela matar uma pessoa, ela não pode ser julgada, não. Mas por que não pode ser condenada? Não, porque ela é uma criança, ela não tem maturidade para entender que ela fez errado, que matar uma pessoa é errado, que traficar drogas é errado. Mas tem a maturidade para entender que pode fazer uma troca de sexo. Então, essas incoerências nos dão cada vez mais força para saber que nós estamos no caminho certo para fazer a defesa das crianças, para fazer a defesa da educação. E, nesse ponto, eu sou intransigente. E, em linhas gerais, isso é um ataque frontal a todas as bases que consolidaram a nossa sociedade ao longo dos anos. Sobre todos os aspectos que queira se entender. E peguem lá a Constituição brasileira, o que ela fala lá, o que é a família. É só ler. Agora, tem gente que só quer defender a Constituição brasileira quando a Constituição diz aquilo que ela acredita e que ela pensa. Quando a Constituição diz ao contrário, fala, não, essa Constituição tem que ser revista. Olha, dois pesos e duas medidas. É a danada da hipocrisia ideológica que me faz cada vez ter mais força, viu, para combater. nós somos favoráveis à inclusão. Ninguém é contra quem tem outra orientação diferente dos padrões sociais a que nós defendemos, não. Nós só não aceitamos a supremacia e a inversão de valores. Valorizar uma minoria em detrimento de uma maioria. Isso é que a gente não aceita. e ainda querem, e a gente bate contra isso, nem tanto agora, porque isso era só distração, e tem uns ainda que não acreditaram, o dialeto de linguagem neutra. O dia que eu cumprimentar uma plateia antes do discurso e falar a todes, eu peço que me algemem e me internem, por gentileza, viu? Muito bem. Eu defendi aqui a parceria público-privada e também a iniciativa privada no sistema educacional. Porque tudo aquilo que o Estado não deva fazer com exclusividade, como é o caso da segurança pública, como é o caso da prestação jurisdicional, eu acho que a iniciativa privada tem muito a contribuir, como já contribui. Então, nós não podemos, simplesmente, por questões ideológicas, acharmos que o Estado deve ser o superpaizão protetor. Aliás, daqui a pouco também eu vou estar sendo acusado de ser misógino, que eu estou chamando o Estado que é masculino, o Estado superpaizão, eu vou me obrigar a dizer que é o Estado mamãezona. Mas é o seguinte, o Estado não dá conta de atender a todas as necessidades do povo brasileiro e o Estado de Minas Gerais não dá conta de atender a todas as necessidades do povo mineiro. Olha, gente, nós temos que promover uma união de tudo o que é positivo entre o que o poder público pode oferecer, entre o que a iniciativa privada pode oferecer, porque os grandes exemplos de desenvolvimento no mundo atual estão nessa parceria que é feita nos países mais desenvolvidos do mundo. Agora, você quer saber onde é que tem miséria? Tem país capitalista que tem miséria, você vai caçar lá na África, tem, mas a grande maioria dos países miseráveis, que o povo não tem liberdade, que o povo é submetido à escravidão. Pode, está no dedo aí, pode ser até repetitivo, mas eu vou repetir. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, aliás, a Venezuela é vítima do maior crime humanitário dos últimos tempos com o êxodo de 7 milhões de pessoas, muitas delas vindas e acolhidas no Brasil pelo governo Bolsonaro. E acolhemos nossos irmãos venezuelanos com o coração aberto, porque todo aquele povo submetido à assanha, assassina e genocida e escravocrata de um ditador, esse povo tem que ser protegido. Mas só que ele tem que conseguir sair lá da sua prisão na Venezuela igual esses conseguiram. Então, acreditem, capitalismo é riqueza, é vida, socialismo é miséria, escravidão é morte. E, para encerrar, eu quero dizer a vocês que nos últimos tempos, aliás, eu sempre disse isso aqui, o governo Romeu Zema é o melhor governo que esse Estado já teve em todos os tempos, desde que os paulistas foram expulsos daqui por nós mineiros em 1720, quando foi dividida a capitania de São Vicente. E, olha, um governo em que... Por favor, gente, por gentileza, eu pediria um silêncio aqui, por gentileza. É o seguinte, o governador Romeu Zema governou esse Estado com uma Assembleia altamente hostil, com uma oposição muito raivosa, que... Não, eu não vou dizer competente, mas o papel da oposição é ser oposição. Igual eu já repeti uma vez aqui, não há como servir a dois senhores, o combo é fechado, oposição é oposição, governo é governo. Não é isso, deputada? É isso. A regra é clara, não é? É claro. Então, é o seguinte, e a despeito disso tudo, esse governador passou um governo realizando, recuperando o Estado, porque aqui devem ter funcionários da educação, professores, ou quem está ouvindo pela TV Assembleia. Você se lembra que o governo anterior ao governo Zema, o governo do Fernando Pimentel, ele atrasava salário, ele não pagava. Ele capturou os precatórios para cobrir despesas do Estado. ele foi indiciado, processado na operação acrônimo. Ele empanturrou a semigna companheirada, tudo gastando o dinheiro do Estado de Minas Gerais, que deveria ser utilizado para a educação, para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, gastando para sustentar um sistema de poder que havia sido derrotado em nível federal. Então, assim, o governador Romeu Zema só está de parabéns, viu? E pode sempre contar comigo aqui na defesa do seu governo. E vamos juntos. Vamos mudar essa estrutura da Secretaria de Educação, porque a Comissão de Educação, eu não tenho muita esperança. Estarei aqui combatendo aquilo que eu acredito, sempre, e dizendo que, diferente dos próximos quatro anos, eu espero que essa comissão não continue sendo um puxadinho do Sindhute e da CUT. Dito isto, presidente, parabéns pela sua presidência, pelo seu aniversário, e a todos os deputados que hoje fazem parte da Comissão de Ciência, de Educação, Ciência e Tecnologia, sejam bem-vindos, façam um ótimo trabalho e que todos nós sejamos abençoados por Deus nessa nova tarefa. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu vou pedir licença para me retirar, porque eu tenho outro compromisso, mas antes de me retirar, eu tenho que passar, empossar e passar a presidência para a presidente eleita, deputada Beatriz Serqueira. Me dá o trem logo. Me dá o trem logo. Você já me empossou? Posso fazer suspensão? Não, empossar eu já. Você me passou a presidência também? Já? Não, vou repetir agora, vou te empossar de novo, duas vezes. Está bem. Me passa o trem logo. Declaro empossada como presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à deputada Beatriz Serqueira, a quem passo a direção dos trabalhos para os próximos dois anos. Bom dia. Agradecer ao deputado Sandro pela condução dos trabalhos. Bom dia a todos que acompanham os nossos trabalhos. é um dia de celebração. E nós vamos conduzir esse momento exatamente nessa perspectiva de celebrar essa importante conquista das comunidades escolares, dos profissionais da educação, de todas, todos, todos que defendem uma escola pública de qualidade. Antes de dar sequência, eu quero declarar, empossada, como vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, à deputada Macaé Evaristo. Agora estamos as duas mulheres empossadas nesta comissão, a quem passo a palavra para as suas considerações. Mas, antes, Macaé, me permita também dar um bom dia à nossa querida Luhana, que é membro efetivo desta comissão, que está conosco virtualmente. E, na sequência, também te passarei a palavra à deputada e também ao deputado Betão, que foi vice-presidente desta comissão por quatro anos. Fizemos aqui um gigantesco trabalho, uma comissão que devolveu à sociedade muito trabalho. Não é, Betão? Os dados aqui da casa mostram que foi a comissão com maior atividade da Assembleia Legislativa na última legislatura. me lembro dos últimos dados que eu tive acesso, só a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sozinha, nós somos 22 comissões permanentes na casa, além de CPI, comissões extraordinárias, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sozinha, foi responsável por 17% de todas as atividades da Assembleia Legislativa. Não foi pouca coisa. Nós estivemos presentes onde era importante, nós fizemos as discussões daquilo que importava à população mineira, às comunidades escolares, aos profissionais da educação, trabalhando sempre com muito zelo, com muito respeito, mas sempre com muito compromisso com a pauta da educação pública aqui no nosso Estado. Mas trabalhamos também com a defesa da ciência. Naquele momento em que nós tínhamos pessoas que incentivavam a política da morte, o ataque à ciência, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia assumiu um importante protagonismo. Me lembro que, no primeiro ano, nosso Betão, na comissão, nós já havíamos produzido mais na pauta de ciência, pesquisa e tecnologia do que toda a legislatura anterior à gente. Então, esta é uma comissão que trabalha para caramba, é uma comissão que não foge a nenhum debate, nós debatemos tudo aquilo que é importante para a sociedade, aquilo que não é importante, às vezes, também nós temos que debater, porque nós debatemos conteúdo. Acho que essa é uma questão que nos diferenciou, Betão, na legislatura passada, aqui na comissão. Nós sempre debatemos o conteúdo, uma comissão que sempre funcionou, com uma, duas, às vezes, três atividades por semana. Não quero dizer que nós temos que fazer tudo isso sempre, mas é uma comissão que sempre trabalhou muito em respeito à população mineira que vê no parlamento um lugar importante da discussão das coisas que são importantes para ela. Nós fomos aprendendo, ao longo da legislatura também, a não dar uma importância maior do que tem a pautas que são de bolhas, que servem para engajamento de rede social. Esta não é uma comissão de engajamento de rede social que alimenta a bolha das pessoas, é uma comissão que discute aquilo que é importante para a vida da população mineira e que vai contribuir nas discussões nacionais. Também, nós sempre trouxemos temas relacionados à educação, da luta nacional, aqui para o dia a dia da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, quero cumprimentá-lo, Betão, e agradecer a importante parceria que nós fizemos aqui com o presidente e vice-presidente na legislatura que terminou, que foram quatro anos de muito trabalho, em que nós entregamos à população mineira muitos resultados. Espero que nós possamos publicá-los no decorrer desse semestre, pelo menos é a minha expectativa. Fizemos um importante monitoramento do plano estadual de educação, com audiências, com debate público, com retomadas de discussões. Nós não fizemos também de audiência evento. Nós sempre temos uma sequência das discussões aqui. Então, nós iniciamos um assunto, nós dávamos continuidade, nós acompanhávamos vários assuntos iniciados na legislatura passada. Nós daremos sequência, porque é interesse de vários grupos da sociedade que esses assuntos continuem sendo acompanhados pela comissão pertinente do tema, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Eu não tenho dúvida de que a comissão, ao fazer o seu trabalho, ela engrandece o poder legislativo mineiro, cumprindo a função do que é o parlamento. O parlamento não é o... Nós não estamos aqui para fazer disputas abstratas. Nós estamos aqui para dizer da vida concreta das pessoas. Então, é isso que nos importa. Então, agradecê-lo, cumprimentá-lo. Vou passar a palavra, as considerações à nossa vice-presidenta. Você quer falar? Você me permite falar, Macaé? Rapidamente. Não, rapidamente não. Fique o tempo que quiser conosco. Mas me permita, antes também, cumprimentar o nosso líder de bloco, o deputado Ulisses, que está aqui conosco. Eu dizia ontem, na Comissão de Direitos Humanos, o importante processo que os nossos líderes de bloco tiveram na organização das comissões. Nós fizemos... Às vezes, as pessoas acham que nós caímos aqui e vamos no palitinho. Não é. Os nossos líderes fizeram uma composição das comissões, de modo que a diversidade, a pluralidade e as prioridades de cada bloco ficaram expressas na composição das comissões. Então, eu quero de público agradecer que a segunda legislatura consecutiva, que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é considerada uma comissão estratégica para o bloco, democracia e luta. Isso diz muito da disputa estratégica na sociedade. Então, nós temos uma maioria progressista que cumpre uma função de fazer a política a serviço do que é importante para a população. Então, eu quero agradecê-lo, deputado Ulisses, pela sua liderança, pelo seu empenho. E me permita também... Quais são os outros líderes? É o Cássio e o Gustavo? De blocos. Eu me permita também deixar um agradecimento aos líderes dos demais blocos, deputado Cássio Soares, deputado Gustavo Santana, exatamente, que também contribuíram para que essa composição progressista de professoras, uma composição de maioria de mulheres nesta legislatura, isso também diz muito do que é a composição da educação no nosso país, seja das profissionais, seja das mães de quem está no dia a dia, da escola, na perspectiva da comunidade. Então, deixar o nosso agradecimento. Vou passar, então, a palavra primeiro ao deputado Betão e, na sequência, a nossa vice-presidenta. Deputado Betão. Obrigado, presidente. Obrigado, Macaé, pela gentileza. É porque eu preciso pegar o trecho agora, uma longa viagem, e eu preciso ir embora. Mas queria parabenizar duplamente a deputada Beatriz Serqueira, pelo aniversário, e agora pela posse como presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Macaé Ivaristo, como vice-presidente, a deputada Lohana, como membro efetivo, eu ficarei aqui como suplente nessa comissão, mas estarei participando sempre que for possível, porque agora estou assumindo a presidência da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, além de membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos. E acredito que aqui também, as comissões, junto com a Educação e a Comissão de Trabalho, nós temos condições de fazer trabalho conjunto. Estou vendo aqui a nossa amiga Denise Romano, a minha presidenta do Sindicute, sindicato ao qual sou filiado, que também pode se utilizar da Comissão de Trabalho. Beatriz, eu aprendi muito nesse período, nesses quatro anos, nós fizemos aqui uma dupla contra esses devaneios, que são apresentados, como eu chamei outro dia, essas pílulas de asneiras, que são ditas, para focar no que realmente interessa na educação, uma educação pública, de qualidade e para todos. Eu acho que essa é a meta que nós temos que atingir, uma educação pública para todo mundo, uma educação de qualidade para todo mundo. E, felizmente, o novo governo, o governo Lula, o Ministério da Educação, já está começando a trabalhar para acabar com essa bizarrice de escolas cívico-militares que tentaram implementar pelo país, aqui no Estado de Minas Gerais. e eu acho que nós temos como contribuir com isso. Então, eu queria deixar aqui um forte abraço para todas e todos. Vou pegar meu trecho, Macaé, e força para todo mundo, nós vamos estar aqui. Obrigado, viu, gente, pela passagem como efetivo na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Obrigado. Obrigada, Betão. Muito obrigada pela caminhada coletiva que nós fizemos e que nós faremos no próximo período. Passo a palavra às considerações de deputada Macaé Varisto, vice-presidenta da comissão. Vamos fazer a foto, menina? Vamos fazer a foto. É, vamos, fazer uma fotinha, nós três. É isso que eu ia dizer. Vai embora sem a fotinha. A mãozinha aqui, eu estou com uma ideia de mão para cima agora, igual o Lula. Ah, não, eu queria estar nessa foto bonita. Não, não é reta o Pai Nosso, não, que o estado é live, gente. O moleque faz assim, você já viu? O moleque faz assim. Vai se eu tirar a mãozinha. Ah, eu já falei isso. Pega a mãozinha, mãozinha. Agora é enfermão. É, é. Vem cá, Denise. Deixa eu mandar uma fotinha com a parcela atacada. Acabei. Fotinha. Tá? Eu aí? É que talvez vou ficar vendo a gente por muito tempo, é ótimo. É, puxagem. Vem? Fechou? Mais um pouquinho. Espera. Agora fechou. Fechou? Seu pé. Não sei nem de onde olhar. Você está me devendo uma cerveja de aniversário, está bem? Não, agora ela está me a falar. A Macaia passou para o Betão falar primeiro. Querida, não viagem. Vou lá no próximo. Segundo. Garantinho. Ah, meu Deus, obrigada. Obrigada. Por mais. Eu sou o Betão. Não vai trabalhar. Não vai tirar as fotos? Não vai. Não vai. Agora, para as suas considerações, nossa vice-presidenta, a deputada Macaê Evaristo. Bom dia a todos, a todas, a todes. Quero saudar a nossa presidenta, Beatriz Serqueira. Quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Saudar a deputada Lohana, nossa aguerrida companheira, também efetiva aqui na Comissão de Educação. Saudar o deputado Betão, que estava com a gente até agora e compôs essa comissão na legislatura passada. Eu quero aqui cumprimentar o trabalho realizado por essa comissão na legislatura passada, porque nós sabemos que, no período anterior, nós vivemos um tempo de desmonte da política educacional, de ataques ao direito à educação, de desconstrução de toda uma agenda do direito à educação que nós trabalhamos e lutamos praticamente ao longo de todo o século XX. O nosso país, infelizmente, é um país que muito pouco fez e reconheceu para a maioria da sua população. E aqui eu quero destacar a total ausência de políticas educacionais ao longo do século XX para garantir o direito à educação para todos. Quero destacar que a República Brasileira se instituiu deixando de fora a população negra, as populações indígenas, as mulheres, que a nossa primeira Constituição da República Brasileira proibia do acesso à educação às infâncias negras e relegava à população negra o acesso à educação, já na vida adulta, somente se o professor o aceitasse em sala de aula. Isso nos deixou um legado nefasto de garantia do direito à educação e da emancipação. Associando a negação do direito à educação, a negação do direito à terra, a negação do direito ao trabalho decente, nós temos o quadro que nós vivemos hoje, que é um quadro ainda perverso para uma grande parte da população brasileira. Por isso, essa comissão de educação tem uma tarefa importantíssima e eu quero dizer da minha alegria de poder participar, de ser aqui a vice-presidenta e poder contribuir com a reconstrução da agenda educacional no país. Não porque nós temos uma aliança aqui no Estado de Minas Gerais, deputada Beatriz, porque infelizmente o governo de Minas Gerais se alia ao que tem de pior na política do governo anterior no âmbito federal, porque também não defende a escola pública, porque também flerta fortemente com a privatização e quer entregar escolas públicas para a gestão de organizações privadas, porque deixou ao Léo escolas indígenas, escolas quilombolas, deixou ao Léo os estudantes das periferias no período da pandemia, porque não produziu uma política de inclusão digital para as crianças e adolescentes das nossas periferias, do campo, um governo que não se compromete com o conjunto da população e, como não se compromete com o direito à educação, não se compromete também com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Então, a nossa tarefa é grande. Nós temos boas notícias no cenário nacional. Nós tivemos no Ministério da Educação a reconstrução da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Significa que nós temos um horizonte de novos investimentos para a educação de jovens e adultos, para a escolarização das crianças com deficiência, para a educação escolar quilombola, de políticas de elevação de escolaridade, para a juventude, eu vou dizer aqui, da juventude negra e favelada, que tem vivido, sob o governo Zema, um flagelo de não encontrar vagas próximo das suas residências e também não ter nenhuma política de passe livre para garantir que o estudante possa acessar a sala de aula. Nós temos muito trabalho pela frente, mas eu sei também que essa comissão não foge à luta e não tem medo do trabalho. E trabalharemos muito para avançar na garantia do direito à educação para o conjunto da população do nosso Estado. E incidir, sim, sobre as políticas educacionais. Minas Gerais tem memória, tem experiência, tem trabalho árduo de inúmeros educadores, gestores escolares, comunidades escolares que, sob as piores condições, insistem e têm bons exemplos a dar para o conjunto da política educacional no nosso país. Nós queremos avançar aqui no debate da nefasta reforma do ensino médio. Precisamos pressionar, sim. Nós precisamos revogar essa reforma do ensino médio, que é perversa para a maioria dos estudantes brasileiros. Precisamos avançar em uma agenda de educação infantil, de creche, porque é isso que as famílias pedem. Nós precisamos de creche em tempo integral para as nossas crianças. Nós precisamos de educação em tempo integral. É preciso investir na educação profissional, de qualidade, como nós temos aqui nos institutos federais. E precisamos também beber dessas experiências para avançar no ensino médio das nossas escolas públicas. Então, não há que se dizer que nós não temos modelos, que nós precisamos ir nessa linha privatista da reforma do ensino médio, que só serve para encher os bolsos desses grandes conglomerados que querem vender seus sistemas apostilados e, portanto, destruir uma política fundamental, que é o programa nacional do livro didático, que, quando o governo Lula assumiu, nós não tínhamos livro para o conjunto dos estudantes das nossas escolas públicas. Temos uma agenda extensa a ser trabalhada. E eu quero aqui deixar a certeza para todos que nos acompanham e também para a nossa presidenta da comissão, a nossa disposição de contribuir fortemente para o avanço da escola pública, em defesa da escola pública democrática, de qualidade para todos, para todas e para todos. Obrigada, deputada. Consulta a deputada Lohana, quer fazer as suas considerações. Bom dia, deputada. Bom dia, pessoal. Quero começar justificando a minha participação online. Estou no interior, estou em Divinópolis, que é a minha cidade, onde eu fui vereadora, num dia de muitos atendimentos aqui. Enquanto essa semana nós ainda tínhamos a participação online, eu optei por estar presente nessa forma, já que ajudar na eleição da nossa presidenta Beatriz, da nossa vice-presidenta Macaé, seria muito importante, porque esse dá o tom da comissão de educação na vigésima legislatura da Assembleia de Minas. Um tom que não é diferente, mas é cada vez melhor e mais comprometido com a educação pública, daquele que vocês pediram com brilhantismo, Beatriz, Betão, os membros da comissão na defesa da educação pública, dos estudantes e dos professores mineiros na 19ª legislatura. Eu me somo às falas de vocês sobre a importância de nós nos posicionarmos sobre as lutas e demandas reais da educação e daquilo que realmente afeta o povo mineiro e que a gente não gaste a nossa energia, que a gente não permita que as pessoas que vivem em bolhas ideológicas, tentando pautar o debate com aquilo que não afeta de fato a educação dos mineiros e das mineiras e as condições de trabalho dos nossos professores e trabalhadores de educação, que essas pessoas não consigam pautar o debate. Esses que estão nas bolhas ideológicas discutindo o que não afeta de fato a vida dessas pessoas que contam com o nosso trabalho aqui na comissão de educação. Também quero falar com vocês sobre algumas pautas que são prioridade e que a gente espera ter o apoio de todos da comissão para trabalhar com toda a força possível porque o povo mineiro conta com a gente. A defesa dos nossos estudantes que estão sendo atropelados como se fosse por um tanque de guerra pelo novo ensino médio e pela municipalização forçada que a deputada Macaé falou tão bem ontem na nossa reunião ordinária no plenário da Assembleia. O que o governador Romeu Zema tem feito é um projeto mãos dadas a fortes. Aqui em Divinópolis, por exemplo, nós conseguimos barrar pela atuação da Câmara Municipal, pela atuação dos vereadores. Eu estava como presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Divinópolis à época e a gente conseguiu barrar o projeto da municipalização. Esse projeto não é fácil para a prefeitura, para os alunos e para os profissionais de educação. E o que tem sido feito, como a deputada Macaé falou ontem, é uma municipalização forçada. As escolas estão com salas ociosas, os professores sendo obrigados a pegar cadeiras e disciplinas que não são da sua área de formação. Enquanto isso, os alunos estão sendo proibidos de se matricular em escolas estaduais mais perto de suas casas, com acesso mais fácil e sendo obrigados a irem para escolas que estão distantes e que, por vezes, dependem de um dispêndio de dinheiro maior com transporte público, com alimentação. E esse tem sido um processo de expulsão escolar que o governo de Minas tem promovido com os nossos estudantes. Também quero falar sobre a importância de nós apoiarmos a UEM, que tem sido o alvo do sucanteamento do governador Romeu Zema. Lembro a todos os presentes que, em 2012, no seu plano de governo, o governador Romeu Zema, então candidato, colocou a intenção de privatizar a UEM. Colocou isso no plano de governo. Pegou muito mal, gerou um regulície. A UEM, como universidade pública do estado de Minas, foi uma conquista para os mineiros e para as mineiras. E aí ele tirou essa ideia do ar, mas não saiu da cabeça dele. E reeleito de primeiro turno, assim como ele fez com a municipalização, onde nas cidades em que ele não conseguiu aprovar pelas casas legislativas, ele tem atuado à força, ele também está tentando sucatear a UEM. E a gente tem algumas evidências muito claras disso. Existem campos da UEM hoje que não tem nenhum professor efetivo. Nenhum. Em Havaeté, por exemplo, sequer o diretor é um professor efetivo. Todos são contratados. A situação é tão severa que a construção de biblioteca bancada por empresários da cidade tamanha um abandono que o governo de Minas tem feito nas instituições, em todos os prédios e todos os estabelecimentos da UEM. A gente viu no ano passado com preocupação a situação da UEM com o Levade, que agora está com assinatura de obras feitas, mas o que tem sido feito com a instituição é um desprestígio, um desrespeito muito grande. Os professores têm quase que implorar, pelo amor de Deus, para saírem de seus contratos precários e serem nomeados em concursos que eles já foram aprovados. E isso, estou falando numa mesa com vários professores, sim, vários professores presentes aí, vocês sabem que prejudica diretamente o tripé da universidade pública. O tripé que prevê pesquisa, ensino e extensão como três fatores fundamentais da universidade pública brasileira. Como que um professor que é contratado, por mais boa vontade, por mais carinho, por maior preocupação e formação de qualidade que ele tenha, como que ele vai conseguir se dedicar exclusivamente para a universidade e fazer pesquisa, ensino e extensão? Isso é muito mais difícil, muito mais difícil. Ainda mais com um vínculo precário, com um vínculo que não gera uma confiança de longo prazo, como é a contratação. Então, é muito importante que a gente insome aos profissionais da UEM, que a gente insome aos nossos universitários e a gente lute pela UEM forte e robusta que o povo mineiro merece. Também lembro a importância de nós defendermos a ampliação do auxílio permanente para os nossos estudantes. Na pandemia ficou muito claro como que o número baixíssimo de bolsas também fez um processo de expulsão escolar dentro do ambiente da UEM, dentro das universidades. Nós temos questões estruturais a vencer, nós temos questões que dizem respeito à dignidade e aos direitos dos nossos estudantes, dos nossos alunos, mas eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir obter avanços nessa área. Por último, eu queria falar sobre essa PMI. Também vai ter uma especial atenção do nosso mandato e eu tenho certeza que do mandato de todos e todas vocês, já que a FAPEMIG tem sofrido há um bom tempo com recursos que estão colocados na previsão orçamentária, mas não são executados. Descumprindo leis estaduais e fazendo com que a pesquisa mineira fique num local muito menor e muito pior do que ela poderia de fato ocupar, considerando que nós temos pesquisadores de ponta no nosso estado, na UEM, também nas universidades federais, já que a FAPEMIG também financia projetos dentro de universidades federais e a gente tem estudantes comprometidos com a pesquisa científica e com os avanços que a gente pode trazer para o Brasil e para o mundo se esses estudantes e esses pesquisadores tiverem o apoio que eles merecem. Então, eu estou muito orgulhosa de estar aqui nessa comissão como membro efetivo. Eu quero saudar publicamente o líder do nosso bloco, o deputado Ulisses, que articulou, junto a todos os deputados, ao líder dos outros blocos, aos líderes dos outros blocos, Gustavo, Castro, que atuaram junto para que a gente conseguisse ocupar essa comissão que, como a deputada Beatriz, nossa presidenta, falou, é tão estratégica e tão importante, não só para a Assembleia, mas para o povo mineiro. Então, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui com a certeza de que nós faremos a diferença e que a gente vai conseguir. Se nós não conseguimos mudar a ideia do ZEM, a gente vai conseguir frear os planos privatistas, nefastos e prejudiciais para os mineiros e para as mineiras, para os trabalhadores da educação e para os nossos alunos. Então, eu quero deixar aqui a minha disposição para que a gente trabalhe muito nesse bienio e que a gente faça a diferença juntos e juntos. muito obrigada, gente. Obrigada, deputada Luhana. Informo aos colegas que a reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, informo toda a sociedade também, fará o acompanhamento dos nossos trabalhos. Nós nos reuniremos em reunião ordinária toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares.